Olá, muito bom dia você de casa que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho a partir de agora sim comunidade para toda a região. Minha gente, hoje eu vou mandar um alô assim muito especial para todo o pessoal da cooperativa, escola cooperativa, a família CEL. Nesse final de semana teve um passeio ciclístico, foi bem bacana, um grande encontro, o sétimo encontro da família CEL, que é da escola cooperativa aqui do município de Linhares e você acompanha daqui a pouquinho os vídeos, foi muito legal. Também no quadro Solidariedade tem um senhor, o nome dele é Seu Walter. Seu Walter, ele precisa de nossa ajuda e eu vou estar falando sobre ele aqui no programa. Também a festa de Caboclo Bernardo, quero agradecer aos nossos telespectadores que mandaram para a gente vídeos lá da festa Caboclo Bernardo. A gente vai estar falando aqui, mostrando os vídeos, muito legal, muito legal, inclusive fotos também. Vamos falar das vagas de emprego do Cine, você que está desempregado, que é uma oportunidade, nós temos várias vagas de emprego. Olha a minha história de hoje, seu Luiz Traspadini, ele mora no bairro Interlagos. Seu Luiz tem mais de 40 anos que trabalha com refrigeração, pessoal que mexe com estufa, essas coisas assim de refrigeração, balcão de refrigeração, esse tipo de máquina que se você precisar, seu Luiz, ele dá suporte, enfim, e é uma pessoa maravilhosa. Tem mais de 40 anos no mercado. E também o seu Luiz, que é um linharense apaixonado por essa cidade, a gente tem um carinho muito grande por ele. O seu Luiz foi empresário de banda, banda Alarme Falso e tantas outras bandas que ele esteve à frente. Na veia dele corre a questão artística, os filhos são todos artistas, enfim, muito legal. Daqui a pouquinho aqui no programa e também no quadro Comunidade, aliás, atenção, o pessoal do bairro Interlagos, atenção Prefeitura, Secretaria de Serviços Urbanos, o pessoal do bairro estão reclamando muito de entulho, de sujeira nas ruas. E a gente realmente, nós circulamos hoje pela manhã lá no bairro e a gente pôde constatar que realmente tem muito lixo nas ruas, muito entulho, tá? Atenção, Secretaria, daqui a pouco a gente vai estar colocando as fotos aqui no nosso programa. Quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes do dia, você que completa a idade nova, você aí da poltrona, você aí de casa, do trabalho, aonde quer que você esteja, muito obrigado. Aliás, 996-920202, vá mandando aí as suas fotos, que a gente quer mandar um alô para essa galera bacana que está completando a idade nova hoje. Você está fazendo aniversário? Então manda para a gente, que a gente manda aquele alô especial. Renatão, manda alô para mim, estou acompanhando aqui o programa, tira a foto aí ao lado da TV, tira uma foto aí ao lado da TV que eu vou mandar um alô para você, você prova que está acompanhando o programa ao vivo. Manda para a gente aí, 996-920202. O José Francisco Ferreira de Jesus, ele mora no bairro Olaria, completa hoje 47 anos. Alô Zé, um abraço muito especial. A Marcelene de Andrade Siqueira, bairro Interlacos, alô querido, bairro Interlacos, um abraço para vocês aí. A Jaqueline dos Santos Bravin, bairro Aviso. A Paulina Pavese Leite, do centro da cidade. E também a Salete Pinheiro, ali do bairro da Conceição. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos do bairro São José. Aliás, o bairro São José, o pessoal tem reclamado da rua, aquela pavimentação asfáltica que dá acesso ao bairro. Tanto no bairro São José quanto no bairro Linhares 5, as duas estão com muitos buracos. Atenção, Secretaria de Obras do município de Linhares. Vamos ficar atentos aí, a gente tem pedido, a comunidade tem reclamado e a gente tem solicitado. O bairro São José precisa de um carinho especial e da administração, ok? Vamos lá, aniversário antes do Facebook. Quem interage conosco pelo Sim Comunidade, vamos lá. Quem está na tela é o meu amigo Renan Firmino. Olha só o Renan aí, gente de primeira qualidade. Também o Renatão, Renato Ramos, meu xará. Olha o relógio do cara, o que é isso? Wesley Barreto. Alô Wesley, meu amigão lá da Segunda Igreja Batista, está sempre visitando a gente com o seu carrão vermelho aí. A Eliane Almeida, alô Eliane, parabéns, felicidades, Deus que te abençoe, minha amiga. O Milton Júnior, cadê o Milton Júnior? Bom, é, cheio de papão, papão, cara, rapaz. Também Suane Gama, alô Sul, um beijo especial para você. A Josiane França, está aniversariando hoje, toda de vermelhinho, legal. A Mauriza, Mauriza Pereira, completando Idade Nova. Show, Terezinha, a Terezinha Alves, Terezinha. Também a Josselma da Vitória, que está completando Idade Nova hoje. O Luiz Paulo Rodrigues. E por último, o Edmilson Viana. Alô Edmilson, olha só a camisa do Edmilson. O que é isso? A camisa Coutry ali, está completando Idade Nova. Parabéns, felicidades, Deus que abençoe você, toda a sua família de muita vida, muita paz e muita saúde. Gente, olha, documentos encontrados. A Glenda Guedes Batista, ela perdeu identidade e título de leitor. Está aqui conosco, aqui, tá? Atenção, Glenda, você pode passar aqui na emissora e apanhar conosco. Já está na tela, olha lá. Eita, Glenda, maravilha. E também o Leonardo Guimarães Moura, tá? RG Identidade. Está aqui, ó, está aqui. Pode trazer para mim aqui agora? Está aqui, ó. O Léo, o Leonardo, está aqui, o Léo. E também a Glenda, olha a Glenda aqui, loira, maravilhosa. Atenção você de casa, que está aí acompanhando o programa. Você pode estar nos ajudando. Dá um toque aí na Glenda, no Léo, no Leonardo aí. Ó, seus documentos estão lá na emissora. Pode procurar a nossa portaria aqui na Rede Sim, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Tá bom? Vamos então para os eventos. Semana já começa com evento. Atenção, Maitá. Nesse final de semana, o nosso programa vai estar em Maitá, fazendo a cobertura lá da comunidade, a festa da associação. Vai ser muito legal. Quinta festa da associação de moradores de Humaitá, nos dias 11 e 12. Vai ser no campo lá da comunidade, com várias atrações musicais e sorteio de três motos, zero quilômetro. Show de bola! Festa da comunidade de São João Batista, bairro Linhares 5. Meus amigos aí do querido bairro Linhares 5, um beijo gostoso para a vó Inês, a vó Maria e todo o pessoal. Vó Pedro, um abraço para vocês aí da comunidade. Tá bom? Aí no bairro Linhares 5 vai ser até o dia 24 de junho, tá? Esta festa vai ser sempre nos finais de semana, com movimentação de barracas, pescaria, quadrilha, danças e muito mais. Você, é, traz para mim. Você de casa e a sua família são convidados especiais para essa grande festa aí. Tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos de volta, já já no quadro Solidariedade. Vamos estar solicitando a sua ajuda para um amigo lá do bairro de Paraná, que precisa muito do nosso carinho, da nossa solidariedade. É rapidinho, é pá e bola! De volta aqui no Sim Comunidade, olha, não tem coisa mais bacana de se fazer televisão ao vivo e o pessoal interagindo conosco, né? Primeiro, eu quero mostrar aqui os meninos, o Jordão, lá do bairro Planalto. Coloca na tela aí o Jordão, olha lá, na frente da TV, ao vivasso. Jordão, obrigado pela audiência aí, cara. Também o Arthur, lá do bairro Interlagos, que também está acompanhando o programa, tomando aquele refri, coisa e tal, na beira da praia. Meu Deus! Melhor que trabalhar? Tá louco! Traz para cá. Gente, olha, eu falando de interatividade, e o Zap é uma ferramenta fantástica, a gente utiliza muito aqui no nosso programa, inclusive para o pessoal mandar foto e tal, como o Jordão mandou ali, mas para ajudar as pessoas também. Olha, documentos encontrados, tem uma carteira com todos os seus documentos, atenção, em nome de Tiago de Melo Carvalho. Atenção, alguém que conhece o Tiagão, ou então o próprio Tiago, Tiago de Melo Carvalho, a sua carteira, você deve entrar em contato com esse telefone aqui, ó, 998-58-4840. Calma que eu vou repetir. 9-98-58-4840. Você pode, inclusive, procurar ali na padaria Juparanã, ali no bairro Juparanã, é fácil, é moleza, pode passar lá e apanhar a sua carteira com todos os documentos. Tiago de Melo Carvalho, inclusive vou divulgar na Rádio Cultura também, para o Tiagão apanhar lá. Gente, hoje no quadro Solidariedade eu quero falar de um senhor, o nome dele é Walter, tá? E o seu Walter, daqui a pouquinho tem classificados, José Luiz já está aqui já. O seu Walter, ele é uma pessoa muito simples, ele precisa muito da nossa ajuda. Renato, o que ele precisa? Cadeira de banho e cadeira de rodas. Você que puder nos ajudar, entra em contato aqui com o nosso programa 996-920-2002. Renatão, eu tenho, eu tenho aqui uma cadeira de rodas, posso ajudar? Tenho uma cadeira de banho, posso ajudar? 3373-2000. Da forma que você achar melhor, entra em contato conosco, participe do nosso programa, tá? Hoje no quadro Solidariedade. No quadro Comunidades, nós temos um problema ali da rua Raquel de Queiroz com a rua Ipiranga, né? Elas se encontram e no finalzinho das duas ruas tem uma parte que é terra. Vem no asfalto, tanto de uma quanto de outra. Quando chega no encontro das duas ruas, é terra, é barro. E aí tem uma parte que desce a água, que vai direto na casa dos moradores. O pessoal tá muito chateado. Renato, por favor, nos ajude. Preste atenção você de casa aí. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui na rua Ipiranga, tá? No bairro Interlagos. Nós estamos fazendo uma reportagem. A comunidade, o pessoal tá reclamando muito dessa situação aqui. Essa rua aqui é a rua Raquel de Queiroz, que faz com a rua Ipiranga. Esse trecho... Vem comigo, vem comigo. Esse trecho aqui, esse trecho da Raquel de Queiroz com a rua Ipiranga, tem apenas um pedaço aonde não tem asfalto. A gente pode observar aqui que acaba ali a Raquel de Queiroz, quando chega aqui na rua Ipiranga, retorna o asfalto. Porém, vocês podem imaginar como é que a situação tá aqui? Quando chove, olha só que loucura, desce e incomoda aqui a comunidade. O pessoal tem reclamado muito sobre essa questão. Então, nós queremos pedir à Secretaria de Obras, né, aqui do município de Linhares, que olhe com carinho aqui no ponto onde tem a Raquel de Queiroz com a rua Ipiranga, aqui no bairro Interlagos, bem pertinho aqui da Lagoa. Olhar com carinho aqui pra comunidade. O pessoal tem reclamado muito e a gente precisa muito da atenção aí da Prefeitura Municipal de Linhares sobre essa região. Renato Rogel, no quadro Comunidades, aqui no bairro Interlagos. Já estou do lado do meu amigo José Luiz, aqui na TV Sim. O José Luiz, que às segundas e quintas-feiras sempre traz o quadro classificados. Fazer negócio, né, Zé? Comprar, vender, negociar. Zé, eu tô andando hoje pela manhã no bairro Interlagos e aí a gente observando o bairro, o bairro é gigantesco. O bairro Interlagos é uma cidade. É uma cidade muito maior que muitos municípios. Muitos municípios aqui do... Talvez até a metade do município hoje existente aqui no Espírito Santo não tenha a quantidade de pessoas lá. São 26 municípios. E nós temos um problema muito sério no bairro, porque os postos de saúde não dão conta de atender aquela comunidade. Inclusive nós fizemos proposta, eu já, inclusive, fiz requerimento junto, logo quando iniciou o governo, de um pronto atendimento ali. Eu acho que já cabia um pronto atendimento, né? Verdade, porque é um município muito grande. Um bairro grande, né? Um mini hospital, só ali pro bairro, né? Pra atender aquela comunidade. Ou um pronto atendimento com toda a estrutura, né? É, um pronto atendimento que eu diria assim, um mini hospital. Um pronto atendimento que pudesse atender principalmente urgência e emergência, que muitas vezes o HGL fica lotado. E aí vem o pessoal do bairro Interlagos também, que é muita gente. Verdade. Que então acaba complicando. Zé, tem muita coisa pra gente negociar aí hoje? Tem sim. Vamos lá. Vamos às propostas dos classificados. Você pode continuar mandando. 9, 9, 6, 9, 2, 0, 2, 0, 2. E aí as segundas e quintas aqui. Opa! Começando. De graça, né, Zé? Ô, grátis. Não paga nada. Isso aí. Vai mandando aí suas propostas. Bom, vamos começar com essa casa em Soretama. Olha só, é um duplex, cara. Duplex, bonito, né? Duplex verdinho, legal. Legal, bem arrumadinho. E tá bem arrumadinho. Bem arrumadinho a casa. Olha só. Três quartos, três banheiros, copa cozinha, área de serviço. Olha a garagem. Garagem ampla. O carro, será que fica também, Zé? Fica. O carro tá novinho, hein? O carro fica. Olha só. Só que é que você tem que pagar mais, né? Tem que pagar o carro também. Tem que pagar. Olha só, banheiro. Casa arrumadinha, Renato. Arrumadinha, arrumadinha. Vai girando aí. Olha só as casas. Essa casa é em Soretama, tá? É em Soretama. Terra do Zezinho Ferraz. Ei, Zé Ferraz. Vamos lá, vai girando aí, Zé. Vai girando. 9-6-11, 2-3-2-6. Olha só as salas aqui. Bem amplas, né? Bem amplas, espaçosas. Espaço e tal. Isso aí. São três banheiros. Isso aí. Tem uma varandinha lá na frente. Outro banheiro, outro banheiro. Isso aí. São vários banheiros. São três banheiros. São três banheiros. A casa é bem grande. Cozinha, área de serviço, garagem ampla, você viu aí? Inclusive, essa casa aí, Zé, ela tem negócio, tá? Dá pra negociar? Por exemplo, alguém que tem uma casa aqui em NIA, se quiser trocar também, faz negócio. Show de bola, 9-9-6-11, 2-3-2-6. Maravilha. Pois é. Agora vamos passar pra essa sonorização. Essa sonorização, já vamos pular pra sonorização, tá aqui. Essa sonorização é uma sonorização pesada, tá? Dois retornos, dois pedestais, tem o PA completo. Atende igrejas, bares, shows. Show. Isso aí. Faz um show ali. Com a dupla sertaneja, faz um show aí. Pode ligar pro telefone que tá na tela, 9-9-8-4-4-30-MEGA-7. Som potente, hein, cara? Potente. Que isso. Dá pra atender realmente, né? A diversos setores. Demandas. Verdade. Vamos lá. Que que é isso? Isso é brincadeira. Isso é coisa do Zé Ferraz, colocar um negócio desse nesse horário. Olha só. Ferraz. Não, Ferraz. Que que é isso, rapaz? Meu Deus. Olha que pão, bicho. Detalhe, hein? Pronta entrega, tá? Pronta entrega. Tem esse negócio de esperar, não. Já resolveria o meu problema. Essa hora. Vamos lá. Não, ó, não só o pão, mas dá uma olhada nessas guloseimas. Meu Deus. Tudo na sacolinha, tudo prontinho. Legal. Liga lá. 9-9-8-7-9-5-3-3-7. Dá até pra engasgar. Deu água na boca aqui do Zé. Água na boca, água na boca. Agora, depois desses pãezinhos deliciosos, tem esse apartamento aqui pra alugar, ó. Opa. É no Laguna. No bairro de Jardim Laguna. Jardim Laguna. Terra ali do Altemar. Inclusive um bairro residencial, bairro tranquilo. É. Uma das pessoas que... Bem reservado, né? É, quem quer descansar, né? Eu, por exemplo, adoro um bairro assim, mais quietinho e tal. Verdade, mais tranquilo. Não gosto muito de bagunça, não. Verdade. Esse apartamento tem dois quartos, sala cozinha, banheiros, escada privativa e área de serviço. Opa. As instalações são boas, né? Olha só o banheiro. Isso aí. Show, legal. Geladeira. Geladeira. Tá com... Tá inteirinha, né? Tudo semi-novo, né? Semi-novo, semi-novo. Tá tudo bacaninha ali, muito legal. Aparelhinho de som tem? Opa. Tem. Olha lá. Sintonizado. Tá sintonizado ali? Está na Rádio Cultura. Tá. 920. Pois é. Daqui a pouco, falando em Rádio Cultura, daqui mais algum tempo vai migrar, né? Renatão está na Rádio. Vai estar em FM. Vamos passar para FM, pessoal. Isso aí. E logo mais à tarde tem um Renatinho também no rádio lá. Não dá mais trabalho para a concorrência, hein, Bicho? Não dá. Não dá trabalho para a concorrência. Ah, e tem o forno de micro-ondas. É esse aqui, ó. Opa. Um Electrolux. Você chega em casa, Zé. A comida não está... Lá essas coisas... Aí, bicho, você vai fazer o seguinte. Eu estou com uma preguiça de esquentar. Mano, aí vai lá, bota no micro-ondas. Um minuto. Faz o pratinho, coisa e tal. Minuto, minuto e tal. É muito bom, cara. Tem esse negócio. Uma batedeira. Tem, Zézinho? Tem aí, ó. Isso aí. Amarelinha da seleção brasileira. Isso aí. Você sabe, né? Tem a América, coisa e tal. Verdade. Falando nisso, a seleção tem que melhorar. Tem que dar uma melhoradinha. Mas tem que fazer gol, né? Meu pai eterno, rapaz. Neymar, Neymar. Tem que estar lá no negócio. Volta, Neymar. E o sofá, hein, Renata? Sofazinho. Sofá, maneiro, hein? Sofazinho, não. Sofazão. Sofazão. Muito legal, bacana. Sofá, dá para te ajeitar, hein? Finalzinho da tarde. Meu Deus do céu. E para fechar, tem o fogão Cinco Bocas, o coque top, né? Fogão de bancada aí, ó. Maravilha. Só ligar. Maravilha. 99998 1380. Maravilha. Hoje é segunda. Hoje é segunda. Na quinta. Na quinta, você está de volta, né? De novo. Olha, o Zé Luiz é um dos caras que mais trabalham aqui na emissora. Deu para perceber que segunda-feira ele começa, aí na quinta ele volta. E aí depois sabe que o salário... Na sexta já é sexta. Sexta tem que descansar, para o sábado, domingo e tal, coisa e tal. Para segunda-feira de volta. Zé, obrigadão, Luiz. Até lá. Deus que te abençoe. Amém. Meu amigo José Luiz, eu quero te convidar para a gente ver aqui um vídeo que os nossos telespectadores mandaram da festa de Caboclo Bernardo lá em Regência. Vamos ver? Vamos lá. Coloca para a gente aí. Olha que show, José Luiz. Muito bom. Participação da comunidade. Muita gente, né? O pessoal dançando Congo, coisa e tal, tal e coisa. O folclore daquela região é uma coisa maravilhosa. Aliás, Caboclo Bernardo foi um herói aqui da região nossa que salvou várias pessoas. No baureário, um navio que estava afundando. E ele, dezenas de pessoas foram salvas pelo Caboclo Bernardo. Desde então, o município celebra essa festa bem bacana ali na região, onde o pessoal se diverte com muita música, com muita alegria. Olha só. Rapaz, parece até que foi a TV que esteve lá. Olha as imagens, bem feitas as imagens. Parabéns ao pessoal. Quero, inclusive, agradecer. Não colocaram o nome aqui, mas não tem problema. Eu quero agradecer o pessoal lá de Regência que mandaram para a gente, inclusive, o pessoal da Associação de Moradores. Bacana, né, Zé Luiz? Muito legal. Muito legal. Parabéns aí ao pessoal que organizou. A festa foi bacana, né? Foi bem bacana. Inclusive, com vários shows, viu, Zé? Isso aí. Vários shows. Show de bola. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos aí de Regência e do Balneário que curtiram essa festa bem bacana. Legal. Pode trazer para nós aqui agora. Zé Luiz, obrigado pela sua participação. Até a próxima, tá? Tá bom? Grande abraço. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já. Nós tivemos um... Eu tive a oportunidade de participar neste final de semana, no sábado, de uma festa bem bacana. A sétima festa da Família Cell, da comunidade ali da... Da Cooperativa. Da Cooperativa Educacional. Gente, show de bola. Daqui a pouquinho. Mais de, sei lá, mil e tantas pessoas nas ruas fazendo uma festa bem bacana. Daqui a pouquinho. É rapidinho. De volta aqui no Sim Comunidade. Você está querendo trabalhar? Precisa de oportunidade? Então preste atenção, porque nós temos várias vagas de empregos do Cine. Você não pode perder a oportunidade, hein? Temos aqui oportunidade para alinhador de pneus. Atenção, pessoal que trabalha com alinhamento de pneus, balanceamento e tal. Está aí a oportunidade de emprego para vocês aí. Também, auxiliar de escritório. Está lá, auxiliar de escritório. Borracheiro. Eletricista de instalações de veículos, automotores. Embalador à mão. Encarregado de frios. Gerente comercial. Lanterneiro de automóveis para reparação, né? Também lubrificador de máquinas. Mecânico de manutenção de caminhão. A diesel. Tem mais, tem mais. Vira a página aí. Tem mais. Tem mais vagas de emprego. Nutricionista. Operador de caldeira. Operador de colheitadeira. Operador de furadeiras. Operador de painel de controle. Operador de sistema de informática. Técnico eletricista. Vendedor orçamentista. E também vendedor pracista. Ok? Pode trazer para mim aqui agora. Eu quero, inclusive, mandar um alô especial para toda essa galera bacana que acompanha o nosso programa. 996-920-0202. Manda o seu zap aí. Manda o seu zap aí. Manda aquele alô. Eu quero falar. Nós estivemos nesse final de semana, no sábado, numa grande festa da Escola Cooperativa. Os meus filhos estudam lá. E aí eu tive a oportunidade de poder interagir com aquele pessoal muito bacana, muito legal. Coloca as imagens. Coloca as imagens que nós fizemos. Foi feita em cima do trio elétrico. Olha só a banda puxando o galerão. Gente, olha. Muita gente. Muita gente. E põe gente nisso. Foi muito bacana. Então, você que está aí acompanhando, não pode... Olha só. Olha só. Quem não teve oportunidade de acompanhar lá pessoalmente, pode inclusive olhar no nosso Facebook. Nós temos tudo lá no Facebook. E você vai poder... Olha só o galerão. Lá no fundo, muita gente, muita gente participando deste evento aí da CEL, da família CEL. Um abraço muito especial para todos que estiveram conosco lá. Os pais e todos os familiares. Todos estiveram juntos. Foi muito bacana, muito legal. Bom, eu quero mandar alô. Traz para mim aqui. Olha só. Olha que vídeo bacana. Eu queria mandar um alô para todo o pessoal que estiveram, inclusive conosco, participando lá da festa, da escola. Tem fotos aí? Tem fotos aí, produção? Tem fotos aí, Zé? Tem? Então, coloca para a gente as fotos. Tem um monte de foto. Um monte não. Tem algumas fotos que nós separamos assim, porque eram muitas fotos, então separamos só aquelas bacanas. Em frente da escola, por exemplo, tem um monte de gente, um mar de pessoas muito bacana. Olha lá. Olha que legal. Show de bola. Todo mundo fazendo as caminhadas, se divertindo com bastante cuidado. Não teve nenhum incidente. Inclusive, agradecer à prefeitura que cedeu. Olha só um mar de pessoas. Muito bacana. Legal. Parabéns aí à escola cooperativa aqui do município de Linhares. Quero mandar um alô para a gurizada que estão mandando o zap para a gente. 996-920-202. Pessoal, estou lá ao vivo, curtindo o nosso programa. O Lucas, lá do bairro Movelá, olha lá o Lucas, lá em frente à TV. O José Luiz estava lá comigo, legal, ao vivasso. Ele matou a cobra e mostrou o pau, hein? A Jaqueline, do bairro Santa Cruz. Alô, Jaque. Ótimo dia para você. Obrigado pela audiência. Também a Adria e Edilane estão aí acompanhando o programa. Um abraço muito especial. 996-920-202. Olha a minha história, seu Luiz Traspadini, contando um pouco da sua vida, da sua história, da sua família, aqui no nosso programa. Hoje, no quadro Minha História, estou na casa de um grande amigo meu. Estava com saudade desse cara, seu Luiz Traspadini. Gente muito boa. Cara honesto, bacana, legal. Seu Luiz, tem... Seu Luiz, antes de o senhor falar qualquer coisa, quantos anos de refrigeração? Tenho 47 anos. 47 anos de refrigeração. Bom, imagine só. Mas ele já foi empresário de banda. Vai falar tudo para a gente. Tudo bom, seu Luiz? Graças a Deus está tudo tranquilo. Como é que é o nome da sua patroa, sua esposa? Adelina. Dona Adelina. Dona Adelina, inclusive nós estamos na casa dela. Estou amando a casa dela. Estou sentado num trono aqui. A casa é uma delícia, a casa do seu Luiz. Muito gostosa aqui. E os meninos, seu Luiz? Fala o nome deles aí para a gente. É o Leões. Leões. Inclusive o Leão esteve no nosso programa dia passado, cantando. O cara é fera. Tem o Fabiano, né, também. Fabiano. Tem a Carla e a Cláudia. Na verdade, a família do seu Luiz é família de artista, né? Todo mundo canta, todo mundo... É uma coisa maravilhosa. Inclusive ele, que nunca esteve em frente das câmeras, nunca esteve na frente dos microfones, mas sempre foi um cara muito cuidadoso, zeloso para mexer com banda. Não é isso, Luiz? Eu, graças a Deus, eu sempre protegia o máximo que eu podia dos meus filhos. Meus filhos, sim, todos. De um modo geral, né, Zé Luiz? De um modo geral, um modo geral. Seu Luiz, primeiro vamos falar um pouquinho das bandas que o senhor montou. O senhor montou a banda Alarme Falso, há muitos anos atrás. Inclusive nós fizemos... Na época eu fazia festa, organizava festa. E também a banda Inaê, tá? E depois o senhor Luiz estava já cansado, porque tem que viajar muito e tal. Bom, agora eu vou cuidar dos meus negócios, que eu gosto de fazer também, que é a refrigeração. Como é que foi esse lance da banda, senhor Luiz? Como é que surgiu isso para o senhor? Você não tem ninguém na família que mexia com isso, né? Não, a gente... Eu, por exemplo, eu gostava de tocar violão e cantava. Aí depois o Leônides, por exemplo, quis lançar uma banda para ele. Aí a gente fez o lançamento de uma banda e, por sinal, era Idade Mídia. Idade Mídia. Nesse lançamento, aí o pessoal do Alarme Falso, que era o Braz, o Genil, aquele pessoal todo, resolveram se apresentar também. No que eles se apresentaram, eu senti melhor qualidade neles. E aí eu lancei a banda Alarme Falso. Daí fizemos vários shows, por sinal, fizemos algumas... Algumas parcerias com nós. Você também. Na época eu trabalhava na FM, aí tinha um Conexão Bahia, a gente fazia, era muito legal. É, fazia Conexão Bahia. Aí, com o tempo que foi passando, a banda foi desenvolvendo e tal, virou praticamente profissional. Aí houve um problema no meio da turma, né? Desse percurso aí. Que era praticamente uma sociedade entre eles. E aí houve, teve que separar. A sociedade normalmente não funciona. Não funciona muito bem, né? Aí separou. No que separou, houve a necessidade de eu formar uma outra banda, que seria a banda Leão, que futuramente passou para a banda Inaê. Inaê. Inclusive a banda Inaê foi a banda que o seu Luiz, a turminha, viajou por esse Brasil todo aí. Seu Luiz, eu queria que o senhor mandasse um alô especial para quem o senhor quiser. Quem foi aquela pessoa assim? Agora, eu nem combinei isso com ele, para ele pensar antes. Quem foi aquela pessoa muito importante na vida do senhor? Seu pai, sua mãe, um amigo especial que ajudou na sua formação. O senhor Luiz, gente, é uma pessoa, você que de repente tem algum problema na sua geladeira, daqui a pouco vou até pedir para ele dar o telefone. Pensa num cara sério, um cara sério, honesto, um cara trabalhador, um cara fantástico. Meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Por isso que a gente está fazendo essa homenagem para ele hoje, aqui no programa, no quadro Minha História. Aquela pessoa, senhor Luiz, fala para a gente. Rapaz, a gente tem tantas pessoas que a gente... São muitas. São muitas pessoas, não tem nem como citar o nome de todos, nem de alguns. Aí eu esperei, e meu pai, que meu pai era um cara muito sério com o negócio dele, é o que eu posso falar sobre isso aí. O senhor nasceu aqui em Linhares mesmo? Não, eu sou colatinense. Colatinense. É, mas fui criado no município de Linhares. Já foi criado aqui? Lá em Vila Valério, foi. Vila Valério. Eita, nós. Gente, eu quero agradecer ao senhor Luiz, mas antes eu gostaria que o senhor mandasse um alô. Para quem o senhor quiser. Para os seus amigos, para os seus vizinhos. Ele está olhando para o filhão dele ali, o Leônis, que está aqui acompanhando aqui. É. O Leônis é um cara... Um abraço para os meus filhos e para a minha esposa, né? Que é o que eu mais amo mesmo, é isso. Família e tal. Tem netinho já, senhor Luiz? Tem. Tem, tem? Tem dez. Que isso! Rapaz, a turminha está animada, não está? É, o Leônio... Mas são quantos? O Leônio tem quantos? O Leônio tem quatro, né? Ah, o Leônio que ajudou, então, nos dez anos. Só o Leônio tem quatro, rapaz. Eu tenho com 25 anos. Caramba! 25. 25. Não parece o Leônio um cara novão ainda. Família praticamente toda formada, né? Maravilha. Deus que abençoe o senhor. Obrigado. O senhor ter tirado um pouco do seu tempo para dar entrevista para a gente. O senhor Luiz trabalha para caramba, ele é ativo, ele é hiperativo, né? Ele não para. Eu lembro que a gente fazia esses shows, né? E ele ficava, corria para lá, corria para cá, na banda, produzindo tudo. Um cara fantástico. O senhor Luiz, Deus que abençoe o senhor. Muita paz. Ah, vamos dar o alô, o telefone do senhor aí para quem quer conserto. Meu telefone é nosso. O senhor conserta a geladeira? O que o senhor faz lá? Eu trabalho só hoje, só na parte mais comercial, né? Só no comercial? É, mais com câmara frigorífica, balcões. Ah, tá. Você não trabalha mais com... A geladeira eu não parei e eu passo para outras pessoas. Aí meu amor, câmara... Mais câmara frigorífica, balcões. Balcões. O senhor trabalha com isso tudo? Freeze. Freeza. Conserta também? Máquina de congelamento. Conserta também? Conserta também, é. Qual o telefone, senhor Luiz? 99946-9499. 99946-9499. Meu amigo Luiz Traspadini. Zil Refrigeração. Zil Refrigeração. Gente de primeira qualidade. Show de bola. Senhor Luiz, um abraço. Deus que te abençoe. Vamos lá, rapidinho para os alôs. A Ivanete Rodrigues do bairro de São José, que está aí acompanhando o nosso programa. Um abraço especial para você, Ivanete, que está aí curtindo o nosso programa. Um abraço. Muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho. O Diegão do bairro de Paranã. Renata, acompanha sempre o seu programa. Grande Diego. Um abraço para você aí, cara. O Jackson, lá do bairro Avilso. Alô, Jackson. Gente de primeira qualidade. Renato, manda um alô para mim. Estou sempre acompanhando o seu programa. E as formandas do curso de estética aqui em Linhares. As meninas, a Mila. Todas as meninas. Olha só que bacana. Como elas estão lindas. Parabéns. Deus que abençoe que vocês possam trabalhar bem legal, ganhar bastante dinheiro e ter bastante saúde para a sua família e para todos vocês aí. Parabéns. Meus parabéns a todas as formandas. Gente, um grande abraço. Fiquem todos com Deus nesta terça de volta a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá.